Mais um aparelho se junta à família Galaxy S20. É o Galaxy S20 Fun Edition, uma versão simplificada do S20, que tem vários dos recursos do modelo topo de linha com um preço menor. O grande destaque do celular é sua câmera frontal de 32 megapixels com tecnologia que combina 4 pixels em um para produzir imagens com resultado melhor. Na traseira, um sensor principal de 12 megapixels, um ultra-wide de 12 megapixels e uma teleobjetiva de 8 megapixels. A tela é um display infinito Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+. O S20 Fun Edition usa o processador octa-core de 64 bits e tem 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. O celular chega equipado com Android 10. A bateria do modelo tem 4.500 mAh e o carregador é de 25 watts. Além disso, o smartphone tem classificação IP68, que o faz resistente à água e poeira, bem como NFC e sensor óptico de impressão digital. A pré-venda do S20 Fun Edition começa hoje e vai até o dia 12 de novembro. O modelo com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno custa R$ 4.500. Já a opção com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno sai por R$ 5.000.